Então vamos saber, Maria das Graças, se você é ou não é tia da Luciana, né? A Luzia vai trazer o resultado. Eu quero que seja qualquer uma. Vamos lá então. Com base nos resultados obtidos, conclui-se que o suposto pai ausente, Jalderi Pereira da Silva, não pode ser considerado o pai biológico do filho investigante Luciana Barbosa dos Santos Gostoso. Infelizmente, você não é tia da Luciana. A Luzia vai te passar esse exame. Agora, tem a outra sobrinha, se você quiser fazer, né Luzia? A gente faz o exame com a outra também, né? É pra gente ter essa certeza que talvez a outra seja, né Luzia? É, inclusive eu falei pra ela, à medida que eu liguei, que eu ligava, né? Pedindo aos outros irmãos, eu falei pra ela. A gente deixa o perfil aqui, armazenado, né? Pra gente fazer com essa outra suposta irmã. Maria das Graças, a gente queria tanto que fosse diferente, que parece que você já tinha, né? Um apego pela Luciana. Você queria falar alguma coisa pra Luciana? A Maria das Graças é muito emocionada, que ela queria muito, né, ser a tia da Luciana. Mas, infelizmente, não era, né Luzia? Não deu certo. Mas ela não pode perder a esperança, né? Vai que a outra seja a sua sobrinha. Você quer fazer com a outra também? Quero. Então, a gente faz um compromisso com você. Nós vamos fazer o exame, né Luzia? Luzia, com a outra moça que pode ser a sua sobrinha. E aí a gente vai torcer pra que seja de fato, beleza? Muito obrigado, amiga, né? Que sinta abraçada, acolhida pela equipe do Balanço. Luzia, muito obrigado aqui pela sua participação, viu? Vamos investigar a outra moça que pode ser a sua sobrinha. Tá bom? Tá bom.